Boa tarde a todos, eu queria iniciar fazendo um grande agradecimento aos organizadores desse evento, à Comissão da Verdade, à Rede e em especial ao meu companheiro de Sela, Francisco Celso Camon, o Túlio, que de alguma forma articulou tudo isso. Bom, existe o ônus e o bônus de seu final. Eu vou privar vocês de descrições como a companheira acabou de fazer, entende? Pessoa de minhas relações pessoais, Rosalina, conheço de Priscas Eras, fui colega de trabalho do marido dela, e dá um pouco a trajetória que me trouxe até aqui, sem repetir em nada aquilo que já foi dito em benefício do cumprimento do horário e da agenda. Bom, obviamente que eu teria muito a falar, inclusive me considero o primeiro preso político do Brasil, uma vez que fui preso antes do golpe, como militar, por fazer panfletagem em quartel e citando os sargentos a se organizarem em grupos para evitar o golpe. Essa era a visão da organização minha, Polópia, na época. E, a partir daí, tive uma chance acadêmica de realizar uma pós-graduação, mestrado profissional na Colômbia, quando eu tive um contato com membros das FARC e também do EPL, do Exército Popular de Liberação, e, a partir daí, reuniu um material muito extenso sobre a guerrilha rural, sobre as possibilidades de sucesso de uma guerrilha. E foi isso que, uma vez, voltando ao Brasil, procurando um ex-sargento da aeronáutica, chamado Edsdras, que era colega do João Lucas, e disse, olha, eu tenho um farto material sobre a guerrilha rural, acho que isso é possível no Brasil. Estou falando do início de 1967. E ele disse assim, você vai se encontrar com o companheiro Moacir, porque ele é quem está mais interessado nisso. E, nessa ocasião, então, que eu fiz a entrega formal a ele, um dossiê longo sobre a guerrilha rural, ele disse assim, eu queria que você se reunisse com outros companheiros também, alguns ex-sargentos, porque eu queria que ele ouvisse de você esse relato. E, nessa ocasião, é que o Severino participou também dessa reunião. A partir daí, começamos a organizar o Colina, que teve desobramentos, estou vendo Vânia Abrantes ali, e me lembro das tentativas em Porto Alegre de organizar o Colina, inclusive trazendo para o Colina o Carlos Franco de Paixão de Araújo, que depois se tornou direção da VAR. E, nessa ocasião, eu tinha um contato muito estreito com o João Lucas, que levou a ele a confiar tanto em mim, que quando se tratou de organizar a operação de vingança da morte do Che Guevara, supostamente uma tentativa de executar o Gueri Prado, que estava aqui, ele me disse, olha, nós vamos vingar. Não me disse como nem quando, mas quando estiver próximo eu vou lhe pedir sua ajuda. E aí ele solicitou que eu viesse ao Rio de Janeiro para elaborar um documento dirigido às organizações representadas de toda a América Latina, propondo uma solidariedade, integração, e dizendo que o Colina tinha dado essa grande contribuição, por isso se propunha ser hegemônica, de ter executado o Gueri Prado. Tudo deu errado, vocês sabem da história, está relatada no livro de Moacir, o homem abatido foi outro erro da esquerda que eu assumi diante de Jacó Gorende, num depoimento de cerca de oito horas a ele, um tanto como protagonista e como também testemunha de tudo que passou e da trajetória. Muito bem, em meados do ano de 1979 eu tenho notícia da queda de João Lucas. Logo, depois, mais ou menos no mesmo período, fiquei sabendo que o Severino tinha sido assassinado, porque da prisão dele eu não fiquei sabendo. De qualquer sorte eu já não tinha mais ligações com eles, eu tinha me vinculado à VAR e estava na perspectiva de contribuir com a escola de guerrilha e da frente guerrilheira da primeira e, por essa razão, minha ligação era, então, com o Breno, figura que aí eu, digamos, consegui salvar, entende, de morte imediata. Ele morreu depois, por outras razões, mas não quero nem detalhar como é que eu consegui isso, mas o fato é que ele escapou dessa prisão. Bom, essa minha prisão, então, que foi feita pelo DOI-COD de São Paulo por uma razão muito simples, porque ela estava ligada à Mariane e à José Benedito, que eram ex-militares, e que eu iria me encontrar com eles no interior da Bahia para tentar arranjar uma área onde eles pudessem se esconder, até que aquilo que a Rosalina relatou, a área estivesse pronta para nós nos deslocarmos para lá. E, nessa ocasião, então, eu sou levado para São Paulo. E, lá, atrás de Breno, eu disse, olha, São Paulo é um local onde ele não está. Ele provavelmente deve estar em tal região assim a si. Era tudo ficção, ele estava em uma região exatamente oposta, mas, com isso, eu ganhei tempo. Bem, o fato é que, quando eu fui torturado em São Paulo, já tinha passado praticamente uma semana dos fatos, entende, da minha prisão, não havia mais nenhum risco de queda. E, daí, de São Paulo, em se constatando que a minha vinculação era com a VAR Palmares, e me encaminharam para o Rio. Fui encaminhado com um relatório, um depoimento assinado, e o meu primeiro contato lá, formal, foi com o capitão Lauria, que chega na cela e me pede para, digamos assim, para eu sair e tal, e me retiram, me levam para essa sala que nós, e disseram assim, você confirma tudo isso que está aqui? Eu disse, olha, se eu assinei, obviamente, eu confirmo. Não quero nem explorar as condições que assinei, mas eu confirmo isso aí. Não tinha nada que eles desconhecessem e que me comprometesse mais. E, aí, ele disse assim, então, eu vou considerar que você já recebeu o tratamento adequado em São Paulo e me poupou de tortura, o capitão Lauria. O que não significa que tenha sido um paraíso a minha passagem pela PE, porque, dois dias depois, infelizmente, ele não foi trazido aqui, o capitão Guimarães, eu gostaria de vê-lo, ele, eu estava sendo identificado, como se dizia na xíria, tocar piano, onde eles pegavam todas as digitais, e ele chega e me vendo nessa condição, me dá um chute na canela e uma bofetada. E o cabo Mendonça estava ao meu lado, e aí, depois saiu, e disse assim, e a distância me mostrou o ferimento na coxa que ele tinha, de um tiro que ele recebeu daquele companheiro que estava naquela casa, que também conseguiu ferir o povorelli, e aí o cabo Mendonça disse assim, isso é uma raiva que ele tem, mas, provavelmente, ele não vai passar disso. Isso é para explorar um pouco como eles tinham comportamentos diferentes. O cabo Mendonça, em relação a mim, foi, em princípio, até uma pessoa que teria ajudado, fatos como esse que a Rosalina descreveu. Mas, também, eu tive, causava curiosidade na vila militar o fato de sermos pessoas, em princípio, com boa aparência, intelectualizados, presos. Para a quase totalidade dos soldados, preso era alguém desqualificado, marginal, etc. E isso levava a algumas manifestações de solidariedade. O que Spinoza relatou, que, de pão, eu tive quase que durante um mês, um soldado que eu identificava, pena, ele nunca me disse meu nome, ele, se não diariamente, mas sempre que ele podia, ele jogava um exemplar do dia na minha cela, que era o jornal que ele lia. E, com isso, eu fazia uma cama, uma cama, porque lá não tinha onde dormir, e isso amenizava o meu sofrimento. Muito bem, o que é que eu tenho a testemunhar em relação a Shael? Apenas o que eu vi, ou seja, conselhos de mais de um soldado, disse, olha, Aspof, ele me chamava Aspof, porque era aspirante oficial, e esse era o tratamento, digamos assim, meio desqualificado, que o Lauria e o Ailton se referiam a mim. Disse, olha, você não resista, não deixe de cooperar, porque você pode ter o mesmo, o mesmo destino do estudante de medicina. Ele não sabia bem o nome do Shael. Muito bem, isso, então, aconteceu. Eu não tenho maiores elementos em relação ao assassinato de Shael. Permaneci aí durante um tempo, talvez uns três meses. Francisco Celso deve ter mais bem notícia disso, porque, em um certo momento, eu saio da solitária, me integro a uma comunidade que já existia lá, e depois saímos juntos para um quartel de transporte em São Cristóvão. Bem, ainda com relação a... No meu período na companhia da Vila Militar, da Pia da Vila Militar, eu não ouvi nenhuma referência ao Severino. Mas o que eu sabia de Severino, que eu o conheci, e a forma como João Lucas tratava dessa questão, da questão da possibilidade da tortura, eu tenho convicção plena que ele não se suicidaria. João Lucas fazia questão e distribuía um livro sobre tortura de um ex-combatente da Frente de Libertação de Argélia. Dizia assim, olha, vocês podem passar por isso. Esse é um risco presente, então, só entre nessa se você realmente se garantir. Se não, procure se afastar, busque outra função, dentro da organização ou da necessidade de combater a ditadura, mas só permaneça. E mais, mais que isso, o João, o Colom, a exemplo do João Lucas, não cogitava de ter uma cápsula, entende que, permitisse a eles evitar o sofrimento e morrer. Eles encaravam como possível resistir à tortura e que isso seria mais uma forma de luta. Então, eu não acredito, de forma nenhuma, que o Severino tenha se suicidado. e a versão de que ele teria feito uma corda com a própria calça, isso não tem absolutamente cabimento e todos nós sabemos que ninguém nas celas ficava com calça. Ou era despido, ou apenas de cueca. Há nada além disso. Bem, então, isso é o que eu tinha que falar com relação ao Severino e também as minhas relações com o João Lucas. Ainda na linha daquilo que Rosalina falou, do que Espinosa falou, de comportamentos atípicos dentro dessa, digamos assim, desse relacionamento preso político, repressão, ou estrutura de repressão, eu acho que vale a pena salientar a posição do juiz Fernando da 2ª Auditoria de Marinha, que possibilitou que todas as denúncias de tortura fossem registradas. E mais, nos dizia, um dia isso será apurado. Aqui, todas as denúncias feitas aqui serão registradas. Isso não era um comportamento comum entre os auditores. E, curiosamente, uma noite eu passei na geladeira da Barão de Mesquita, por quê? Porque foi retirado do Caetano de Farias, onde eu já estava gozando de prisão especial, porque o próprio Fernando disse, olha, você tem curso superior e o Código de Processo Penal Militar diz que quem tem curso superior pode ter prisão especial até transitar em julgado. E, com isso, Evaristo de Marese conseguiu minha ida para lá, mas houve uma tentativa de fuga dos que remanesceram lá e, por conta disso, eu saí lá sabendo dessa tentativa, o desse, dessa conspiração. Mas, aquilo eu não comuniquei a ninguém, nem mesmo aos meus novos companheiros do Caetano de Farias. Mas eles souberam, houve, infelizmente, não deu certo, ou talvez, nessa altura, usando a contrafacção da história, talvez fosse melhor que não tinha dado certo, entende, eu fui chamado ao, eles me sequestraram, literalmente me sequestraram no Caetano de Farias, para que eu esclarecesse mais e explicasse a eles por quê, sabendo daquilo, tendo saído de lá, eu não teria revelado isso a eles. Bom, obviamente que não cabia nenhuma explicação, e aí, sabe, o que eu ia revelar? eu simplesmente não dava crédito a essa possibilidade. Mas aconteceu uma coisa curiosa, quando eu fui retirado do Caetano de Farias e levado para o Barão de Mesquita, o comandante Cruz foi informado, o coronel Cruz, e na mesma hora, ele tomou duas iniciativas, isso merece, digamos assim, também fazer parte, pedir ao comandante da Barão de Mesquita que me devolvesse e comunicar ao juiz da segunda auditoria que ele não era mais responsável pelo que acontecesse comigo. Por conta disso, então, minha permanência lá na Barão de Mesquita foi muito breve. Bem, para finalizar, eu queria ainda fazer alguns registros de atrocidades e maltratos que nós tivemos. Eu conversava com Sílvio, através das grades, conversa erudita, nos... Quando, em um determinado dia, não sei se você se lembra dessa atrocidade, ali, as quatro solitárias, duas delas tinham alguma... permitiam um acesso para fora, mas as outras duas, não. Então, era um corredor e eles, um dia que se embebedaram lá, parece que num sábado, jogaram uma granada de gás lacrimogêneo dentro daquele espaço, absolutamente restrito e sem circulação de ar. E o efeito foi terrível. E eu não me lembro se foi o Sílvio, ou se foi o Jaime que gritou de si, companheiro, urine na mão e passe nos olhos, porque isso ajuda a suportar o gás lacrimogêneo. O que eu fiz e, de fato, era verdade. Bem, outro ato de humilhação, talvez o desse, o Chico possa se lembrar, é que, como, em determinado dia que nós estávamos entoando canções, entende, para elevar a moral, o Cabo Mendonça entra, nos coloca todos nus na parede, supondo que nós estivéssemos escondendo alguma coisa, talvez uma letra de uma canção, começa a pedir que abríssemos a parte, as pernas, para ver se alguma coisa caía e aparecia. Enfim, era como já alguém descreveu, se há inferno e se pode haver sucursal dela, a companhia da pedra da vila militar era esse ambiente. Então, esse era o testemunho que eu queria dar. Sim, aliás, antes de concluir, diante desses fatos de iniciativas inteiramente desinteressadas e com possíveis riscos que esses soldados tiveram, eu não imagino que seja impossível identificar quem estava servindo lá nesse período e fazer um apelo. Pode ser que muitos deles se disponham a, sem ser convocados ou intimados, porque eles não seriam intimados, mas a vir contribuir a esclarecer a morte de Severino, a morte de Chael, entendem, todos os grandes fatos, digamos assim, de torturas que lá aconteceram. Bem, finalizando, queria cumprimentar também o companheiro Espinosa, que já um pouco antes da prisão dele, no último encontro que tivemos no Arpoador, ele me disse que estaria, disse, companheiro, nós vamos libertar todos os nossos presos, porque nós vamos sequestrar Delfi Neto e ele, digamos assim, será uma moeda de troca excelente para tudo. Eu acho que, talvez, felizmente, isso não aconteceu porque as consequências, mas, enfim, tudo isso é análise contrafaccional da história, ninguém sabe o que seria pior ou melhor a essa altura. O importante é que estamos vivos, comemorando isso e isso é uma forma de comemoração. Eu, felizmente, não tenho nenhum trauma, entende, absolutamente nenhum, nenhum trauma, não tive dificuldade de lidar com isso, nem de explorar a exaustão, a nausea em todos os aspectos. E, nesse sentido, me coloco à disposição porque tenho muito a declarar ainda sobre o que aconteceu em São Paulo, onde eu fui testemunha de dois assassinatos, em relação também a Pernambuco, ou seja, as declarações que eu vi de como teria morrido Eudaldo e também aquela possibilidade de ajudar a esclarecer como a burguesia, ou o empresariado paulista, agia e a relação que ele tinha com o aparelho repressivo e como isso permitia, em certas circunstâncias, até fazer pedidos e serem atendidos. Muito obrigado e cumprimento a todos.